Música Comemora a loura mundial imprensa, Laosdet celebra o sucesso jornalista siranian, mas veja que o papel de jornalismo é o desafio. Tinan Tinan, jornalista sirai Ramundo Tomac, especialmente Timor-Leste, comemora a loura mundial liberdade de imprensa, nebemono e a loura todo o fulano maio. No Tinan Ne, Conselho de Imprensa comemora a loura refere o tema jornalismo e a ameaça digitalização. Presidente do Conselho de Imprensa, até tem, loura todo o fulano maio, nessa importante da liberdade de imprensa, mas veja que o sucesso jornalista siranian, mas veja que o papel de jornalismo, liu-liu, desafio, nebete, tinan, batinang aumenta. Comemoração do Tinan Inalem, a primeira coisa que foi o primeiro do Conselho de Imprensa foi a apreciação da casa do órgão de comunicação social sirai Ramundo, com o jornalista sirai Ramundo, porque durante o período de tinan, a loura é difícil de obter, a pandemia de covid continua, e hoje a boa informação para o tinan público. Apreciamos o empenho do jornalista siranian, órgão de comunicação social siranian, e a período de campanha eleitoral linian. Mesmo com condições, limitação uem uem, mas veja presença, e tenha média, continua, e a nebada foi a informação. Ministro, assuntos parlamentares na comunicação social considera o processo era a digitalização, nessa ameaça a voto do jornalismo, não considera jornalismo nem a responsabilidade voto exclusivo, rússimédia convencional. Jornalismo tem que haríamos com a tecnologia que nos apoio e da ato hadia seriamente ativo. O internet é a live, consulta documento e a live, mas também é necessário ameaça com jornalismo, tambem e a nós ajuda a salvo serviço da jornalismo. Daí, nós sentimos ameaça, nós temos que defender o internet não elimina a ameaça, mas veja, ela não recusa a tecnologia, mas veja, horas de ir, não é? E a comemoração, o Conselho de Imprensa, nós, cria discussão o tópico, jornalismo, e a ameaça a digitalização. O nebada envolve o orador Cira, Rússi, diretor executivo CEPAT, chefe do departamento de comunicação social UNTL, diretor STL Media Group, no consulta Conselho de Imprensa Unit Unesco, Zacarta, no panelista da discussão MACA, presidente TLPU, presidente AZTL, no membro Conselho de Imprensa. Loro Mundial de Imprensa, Rahuqueras, e Ratina, rirunida, atucia, seno no recinto, Assembleia Geral, Nações Unidas, proclama, ou na loron tolo, fulano maio, no dar loron mundial da liberdade de imprensa niã, na Constituição RDT Limões, garante a liberdade de imprensa, liuliu e artigo ratnulo, conabá a liberdade de expressão, na informação, no artigo ratnulo, resenida, na liberdade de imprensa, no media massa. Felicitas, Borges, Jaime dos Santos, GMN. Obrigado.